0.737 Aí já fiquei com 20 pHs de poder só de máquina, certo? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar os 27,90% Eu quero saber quanto eu tenho poder só de máquina Aí eu vou fazer aqui, menos 27,90% Então eu perderia 5 e pouco Então eu estou com de máquinas, cara, achei aqui As máquinas, eu estou com 14.000, certo? 0,690 PHS de poder PHS de poder Certo? Eu tenho isso aqui de bônus, isso aqui de instante Agora eu precisaria ver o joguinho também, cara Certo? Vamos ver se eu consigo achar o do joguinho Se ele calcular, será bom demais, cara Não calcula Precisaria saber quanto eu teria de jogo, cara Pra eu saber quanto eu teria de máquina É... Cara, deixa eu ver se ele vai recalcular Vamos ver agora Olha, quase mostrou ali Deixa eu ver Mostrou, não mostrou? Vamos fazer o seguinte A gente vai voltar E vamos entrar de novo Pra ver quanto ele tem de poder de jogo Mas eu lembro que tem pouco de poder de jogo, sabe? Vamos aqui de novo Dessa vez não mostrou, mas vai mostrar Confio Não mostrou, vai mostrar Vamos lá Olha lá, mostrou Calma aí Mostrou posição Eu tenho 4 PHS de poder de jogo, certo? É, vamos pôr aqui Que eu tenha Menos 4 PHS de poder Ui, caraca Agora buguei tudo aqui, hein? Vamos supor que eu tenho 10 de máquina 10 PHS de poder de máquina, certo? Ponto 1, 2, 3 10 mil PHS de poder Vamos colocar aqui agora É... Poder de jogos Poder Jogos 4, certo? Então de máquinas aí eu vou ter isso aqui, ó 10 Certo? 10.690 de máquinas PHS E aqui de jogos 4 mil PHS Certo? E dá um total Com tudo Total Com hack Bônus Tudo Vai dar 31 mil Certo? Ponto 293 Certo? Agora vamos ter que reformular tudo Então é isso aqui as estatísticas 27 por... 27,90 por 6 De poder total de bônus De máquinas Que dá... Isso aqui tá errado Eu sei que isso aqui é o total Máquinas Total Poder Total Poder Mano, eu acho que eu fiz cagado Peraí Vamos fazer o seguinte Aqui ficaria melhor, né? Bônus Estante É, aqui ficaria melhor Pra gente ler É, aqui ficaria melhor O jeito que eu fiz aqui ficaria melhor pra ler Vamos lá Ficaria melhor pra ler Vamos lá Bônus De poder de máquina Eu estaria com 27,90% Ok? O estante Eu estaria com 1 PHS 737 Só de estante Ok? É... Máquinas Eu estaria com 10 mil Com 8 690 Só com as máquinas Com as máquinas que eu tenho Fechou? E o poder de jogos Eu estaria com 4 mil PHS Que daria o total 31 mil 293 E agora vamos lá O momento esperado Atualizar o passe Pra ver Quanto que vai ser De diferença Isso aí Certo? Então eu já vou deixar aqui Agora É... Assim, ó Pra ficar mais bonito Opa Aqui Vamos colocar aqui, ó Passe Atualizado Season Season 13 Certo? Vamos ver como É que vai ficar Vamos abrir aqui O coxete de parente Aqui E aqui, certo? Aí nós vamos fazer A mesma repetida ali, ó É... Bônus Certo? Aí vamos ver aqui Estantes Eu vou mexer em tudo Certo? É... Máquinas Certo? E... Ó, o poder de jogo Vai continuar o mesmo Poder de jogos Continua o mesmo Não muda É... E daria o total 4 PHS de poder 4 PHS De poder Certo? Poder de jogos Não Não precisa Certo? Vamos lá então O que vai mudar aqui Vai ser o bônus, né? As estantes E as máquinas Vamos atualizar? Mas não conseguiu Ah, conseguiu? Vamos ver aqui Deixa eu abrir o zap Beleza Então daria quanto, Tio Tuli? Então vamos fazer Resultamente aqui Então daria quanto, PHS 3 ponto Vamos ver aqui 3 ponto 478 3 ponto 478 Certo? Aí tinha dado 10 e pouco Não era se eu não me engano Então vamos ver Então dá aqui pra 11 Cara, de máquina Tio Tuli Tio Tuli Tio 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 Tio